As empresas feitas para vencer, em todos os livros que eu vi, desde Empresas Feitas para Vencer, Empresas Feitas para Durar e Peter Fernandinho e Druk, eu percebi que todas elas tem três características comuns. A primeira é valor. Valor a gente vai falar, satisfação do cliente, respeito ao indivíduo. Respeito ao indivíduo não é simplesmente pagar o salário dele, achar que ele está fazendo a obrigação. As pessoas trabalham para a gente porque elas acham que são necessárias e não porque elas acham que precisam. Elas, tá? Aí estamos falando de valores e melhoria da qualidade, claro, né? Porque o capitalismo, além de ser redução do custo, é melhorar um pouco o padrão de vida das pessoas. Tá. Segundo finalidade, em termos claros, tipo assim, eu sou a Xerox do Brasil, sei lá. Nossa, a finalidade é o quê? Facilitar o trabalho de escritório, máquinas mais modernas. A finalidade, para que que ela veio? A missão da empresa, por exemplo. Eu penso eu, a minha missão pessoal é ajudar os outros. É falar, eu gosto demais de falar da conta. Então, eu acho que é isso, finalidade. E assim, dentro do meu negócio, como dizer, eu tenho um consultório também, privado, na área privada de odontologia. Então, o objetivo da minha empresa é o quê? Ajudar as pessoas a fazerem boas escolhas na área odontológica, para a sua saúde oral. Aí você pode ser, assim, se tornar simples, parecer simples sobre a finalidade, mas ela tem muito a ver com a visão, porque em todas as grandes empresas tiveram visão. Visão do seu futuro, porque muita gente não sabe o que que é, nem para onde vai. Eu, assim, eu até associo o pensar grande, com relação à visão. A visão que eu tive com relação, só um exemplo, tá, da minha odontologia era o quê? Franquear, fazer um modelo de negócio, franqueava e deu certo o DIN. Só que eu segui conselhos e falando que eu sou a pessoa certa, porque o produto é errado. Então, eu tô tentando seguir mais no talento. Mas, todas essas três características foram marcantes em todas as empresas que literalmente se deram bem. Na face da terra e que perduraram durante, às vezes, até décadas. E aí Obrigado.